Olá, meus amigos, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero lançar aqui no canal com conteúdo que eu encontro aqui nos Estados Unidos, conteúdo em inglês, que eu pouco vejo no Brasil. E eu já havia comentado isso em vídeos anteriores, que eu fico encontrando esses conteúdos em inglês e eu fico, poxa, seria tão legal poder levar esse conhecimento também para o Brasil. Então, aqui no canal você vai ter mais material, né? Esse é o primeiro de muitos outros. Na verdade, o primeiro foi a biografia do Neville, Neville Goddard, que a gente fez, né? Produziu direitinho aí, dá um pouquinho mais de trabalho fazer vídeos assim, mas eu acredito que o conhecimento tem que ser passado e eu fico assim, poxa, uma dó não tem em português. Então, eu vou lá e me sinto na obrigação de fazer. E esse vídeo que eu vou apresentar aqui agora para vocês, fala da... Ela ficou conhecida nos Estados Unidos como a Queen Contest, que é a rainha dos concursos ou rainha das promoções ou dos sorteios. O nome dela é Helen Hetzel. Ela é uma senhorinha, já está bem com uma idade avançada, mas na juventude dela, um pouco antes dos 40 anos de idade, ela leu um livro, o livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, do autor Norman Vincent Peale. E esse livro é um livro muito legal, muito bom. Eu gosto bastante, já li ele. E nesse livro ela se sentiu inspirada a usar esse poder, que ela nem sabia que se chamava Lei da Atração. Somente depois ela começou a chamar de Lei da Atração e tudo mais. E é muito interessante que você vai notar, né, na história da Helen, que ela não é uma multimilionária. Ela é apenas, como ela mesmo diz, uma dona de casa, que já estava feliz com a vida dela do jeito que estava, só que queria algumas outras coisas mais para incrementar a vida dela. E esse ingrediente é muito importante na hora da gente fazer, né, a Lei da Atração funcionar ao nosso favor, exatamente como a gente quer, manifestando coisas que a gente deseja. Porque quando você parte de um ponto em que você já se sente satisfeito e agradecido pela vida que você tem, você quer algo a mais, só para você ficar ali, né, enfim, para acrescentar. Então isso é um ponto de partida muito poderoso, porque você não está lidando com algo que é desesperador. O sentimento de desespero não existe, né? Tipo, eu preciso, eu preciso ganhar na loteria. O único jeito de ser rico é ganhando na loteria. E a pessoa fica fazendo técnica, 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 né? Mas a Helen, ela simplesmente, você vai ver que ela ganhou mais de 5 mil vezes em concursos. Ela ficou pré-história com uma pessoa que mais ganhou em sorteios e concursos no mundo, na história. Então, só que as coisas que ela ganhava não foram, assim, milhões de dólares, né, uma quantia grande. Eram coisas tipo, ah lá, poxa, eu quero ganhar um barco para o meu marido. Meu marido quer um barco, eu vou ganhar um barco. Ah, eu quero uma viagem para a Disney. Eu vou procurar onde estão sorteando viagem para a Disney. Eu quero uma viagem para a Paris. Aí ela pensou, poxa, o piso da minha casa não está legal. Eu quero trocar o piso da minha casa. Eu ganhei uma promoção de piso de casa. Quero patins novos para os meus filhos. Enfim, uma bicicleta para a minha filha. Essas coisinhas, entendeu? Do dia a dia, ela manifestava assim, com uma rapidez muito grande. E no fim da vida dela, ali, né, ela somou mais de 5 mil premiações. Que tudo o que ela desejava, inclusive viagens internacionais em primeira classe, ela conseguiu manifestar. E eu fiz um pouco de... Eu fiz uma dublagem, tá, gente? Você vai notar que eu gaguejo um pouco, mas é porque eu estou fazendo uma dublagem em tradução simultânea, tá? Então, vou... Você dá um desconto aí para a gente, tá? Então, vamos começar. Eu espero que esse vídeo traga para vocês uma motivação muito grande, como tem trazido para mim. Eu amo encontrar esse tipo de conteúdo, porque faz com que a gente se sinta mais... Sabe? Poxa, se alguém conseguiu, eu posso conseguir também. Mas o ingrediente-chave da Helen Hetzel é esse. Que ela manifestava coisas que iriam deixar ela mais feliz, mas que não era, tipo, uma necessidade desesperadora. Não partia de uma pessoa desesperada. Partia de uma pessoa agradecida, que amava a vida que tinha, a família que tinha, e só queria, sabe, se alegrar um pouco mais na vida. E aí, sem nenhuma resistência, ela conseguia manifestar com muita facilidade. Então, fique aí com a história de Helen Hetzel, a rainha dos concursos e premiações. Então, como foi que você começou a ganhar tantos concursos? Bom, eu li um livro do Norman Vincent Peale chamado O Poder do Pensamento Positivo. Eu realmente me impressionei com aquele livro. E duas coisas me chamaram mais atenção e eu fui pesquisar melhor sobre isso. Então, foram duas coisas que ele disse que você pode ter tudo o que você quiser se você souber o que você quer, de fato, e puder se ver de posse do que você deseja. Bom, eu era apenas uma dona de casa, não tinha nível superior, mãe de três, eu não tinha muitas coisas que eu queria. Eu precisava de poucas coisas para me sentir mais feliz. Então, eu pensei, bom, vamos lá, vamos testar isso. Então, naquela noite, meu marido estava lendo o jornal e eu disse, marido, eu li esse livro e vou testar o que está dizendo. O que você gostaria de ganhar? Então, ele disse, olha, olha aqui, a Coca-Cola tem uma promoção aqui. E você pode ganhar um barco. Tudo o que você tem que fazer é só escrever 25 palavras, uma frase com 25 palavras, do porquê você levaria a Coca-Cola para o fim de semana. Então, ele terminou de ler o jornal e eu fui para o quarto. E então, foi assim que ele ganhou aquele barco. Eu decidi. Eu sentei lá e pensei, Coca-Cola, vai ser difícil essa, porque eu não bebo Coca-Cola. Mas eu visualizei ele no barco. Eu o vi sentado, se divertindo no barco. Senti como se já fosse real. Então, veio a inspiração para escrever uma frase. E eu escrevi, eu sou um pescador solitário e Coca-Cola são os meus melhores parceiros, porque eles não ficam falando, falando. Eles são silenciosos. Então, foram 25 palavras, coloquei no envelope e enviei. E então, sentei e disse para ele, marido, quanto tempo será que vai demorar para eles dizerem que a gente ganhou? Então, isso é pensamento positivo. Eu não sabia. Melhor que isso. Eu sabia, eu tinha certeza que ele ia ganhar. Então, depois disso, duas semanas, então, o representante da Coca-Cola ligou e disse, senhora Hansel, você ganhou o barco. Então, eu pensei, uau, isso é muito legal. Então, eu pensei, agora eu quero mais coisas. Vou mudar o meu piso, da minha casa. E tudo o que eu queria de coisas pequenas, eu fui pensando e crescendo, crescendo. E aí, eu decidi que eu queria ganhar viagens. as crianças queriam ir para a Disney, então, a gente ganhou uma viagem para a Disney. E foi uma viagem fabulosa, maravilhosa. E depois, nós ganhamos também uma viagem para um rancho. E depois, a gente ganhou também uma viagem para a Feira Mundial. e foi muito legal. E algo que foi realmente engraçado, eu ia fazer o meu aniversário de 40 anos e eu tinha lido em algum lugar que Paris era a cidade da luz e do romance. Então, pensei, eu quero estar em Paris dia 1º de janeiro. em Paris comemorando o meu aniversário de 40 anos sentada numa mesa na calçada de um café em Paris bebendo vinho com meu marido. Exatamente no meu aniversário de 40 anos. Então, comecei a entrar em promoções e concursos para ganhar viagens. Somente concursos para ganhar viagens. E existiam muitos, muitas viagens sendo dadas. Então, tudo ocorreu bem e aí eu ganhei terceiro lugar que foi um teclado musical. E aí eu fiquei pensando por que eu ganhei esse teclado? Não era isso que eu queria, eu queria uma viagem. Então, alguém me disse isso é para cultivar a sua paciência e eu ri. Então, eu tinha esse teclado e eu estava lá. Meu aniversário de 40 anos dia 1º de junho estava chegando e eu não tinha ganhado ainda. nós temos que planejar essa viagem. Eu quero estar bebendo vinho em Paris no dia dos meus 40 anos. E o meu marido disse, vamos comprar logo a passagem. Eu disse, não, nós vamos ganhar. então, então, eu ouvi, recebi uma ligação. Então, ele disse, senhora, a senhora ganhou uma viagem para Veneza, na Itália. E eu pensei, poxa, eu não quero ir para Veneza. Eu já fui, eu quero ir para Paris. Então, ele disse, você pode mudar o seu voo é de primeira classe, você pode mudar para Paris. Quando você gostaria de viajar, eu disse, agora mesmo. Então, ele mandou alguém vir trazer as passagens de avião para a gente. A gente foi para Paris e para resumir tudo, aos 40, meu aniversário de 40 anos, eu estava em Paris bebendo vinho na calçada, exatamente como visualizei. Então, isso é algo realmente que eu gostaria de compartilhar algo mais aqui com vocês. Foi muito legal. Então, um certo dia, eu e meu marido estávamos sentados à tarde e aí, então, a gente tinha acabado de vir de uma viagem, uma viagem longa. Às vezes, ele ia nas viagens que eu ganhava, às vezes, não. Mas aí, eu ia sozinha, muitas vezes, e eu sempre aconselhava pessoas, pessoas vinham muito aqui para me pedir conselhos de como eu ganhava em prêmios, em premiações. Então, meu marido falou, vamos fazer algo bem legal. Então, eu pensei, poxa, sabe, eu amo, amo Nova York. E aí, pensei, poxa, eu sei que está tendo um espetáculo da Broadway lá e eu gostaria muito de assistir esse espetáculo da Broadway em Nova York. Seria maravilhoso, não seria ir para lá? Talvez a gente pode manifestar essa viagem, eu tenho certeza que a gente pode. Então, a gente almoçou e aí, depois do almoço, vamos ver, vamos ver o que a gente faz. então, eu e meu marido ficamos muito, muito felizes apenas pensando na possibilidade. Então, o telefone tocou do nada e alguém ligou, senhora Hedson e o homem do outro lado da linha era apresentador de um programa que falava sobre dizer a verdade em Nova York. Então, alguém indicou o meu nome como sendo uma boa ganhadora de promoções. Então, eu fui convidada porque a minha fama já estava correndo. Então, eu disse, nossa, nós vamos mesmo para Nova York? O homem disse sim, todas as despesas pagas. E aí, eu pensei, poxa, será que a gente pode ganhar ingressos também para esse espetáculo da Broadway? Ele disse, tudo bem, nós vamos pagar todas as suas despesas, você vai ganhar os ingressos ou algo mais que você queira. Eu disse, ok, eu gostaria de levar meu marido também. Tudo bem, seu marido pode vir também, a gente paga. E aí, eles disseram, olha, tudo que for apresentado no programa como propaganda, todos os produtos, você vai ganhar, vai ser seu. Lençóis de cama, panelas, seja o que for que a gente colocar no programa como propaganda. então, eles perguntaram, quando você quer vir? Essa semana ou semana que vem? Então, meu marido disse, agora, agora. E nós embarcamos naquela mesma semana para Nova York e ficamos num hotel de cinco estrelas, fomos ao show da Broadway. Algo que você precisa saber para esse processo funcionar é que você já é um ganhador. Isso está ao alcance de todos. a única coisa que você precisa fazer é acreditar que é possível. Você tem que acreditar que é possível e que você já saber o que você quer, manter o foco e se ver e sentir que você já tem aquilo que você quer. Se demorar, não se desanime. Apenas entenda como um recado para você cultivar a paciência. Não desista. Esse é o segredo da lei da atração. Ainda que você pense que a concorrência é grande demais, se você colocar o seu foco, a energia virá para você. Isso é a lei da atração. Simplesmente isso. Isso. Isso é a lei da atração.